Tô falando, pô. Quer dizer, a Inf tá na tenta, mas não perdeu ninguém. Deixa o Chief aí, véi. Vão tratar em outro lugar, Inf. Tá todo mundo ferrado, véi. Tá todo mundo menos a Inf num spot estranho, tá ligado? Mano, safe tudo para a Inf, véi. Ah, então. Ó a VK, ó o spot esquisito deles aí também. Ó o porquê. O porquê é importante essa treta de bootcamp. Esse morro de bootcamp é bom demais, pô. Nossa, granada. O outro morro também, na frente de bootcamp, é bom pra caralho. E geralmente quem domina bootcamp pega esses dois morros. Eu pego esse pra Paradise ou pego o outro pra Inan, tá ligado? É importante essa treta bootcamp pros times aí. O time que consegue dominar bootcamp tem uma liberdade do caralho na safe, pô. Por isso que os grandes brigam pro bootcamp. Já pensou em colar como analista nos rolê dos lives? Abai, ultimamente tô aceitando tudo. Até servetão. Se precisar de um bico aí, tô precisando. Pô, é o que eu tô falando, véi. Se eu tô falando, pô, é uma parada que seria legal você tentar dar uma investidinha, mano. De tentar brotar ali. Agregado as lives de transição de campeonato. Federal pegou MVP de novo, véi. Já passou, pio? Eu e tu? É, véi. Bora que bora. Não, só o Seven rodando kit. Eu falei, o esporte da VK tava muito esquisito, véi, pra segurar. Dava pra tomar de vários lados, só tinha negativo pra trabalhar, hein. GG-aço! Info, porra. Fala desse. Ah, que não tem como. Quando você fecha aquele morro ali, é difícil. Ô, mano, o Ael tá pegado com toda edição nova do Ael, fica mais pegado, véi. Só tem que tirar esses gringos aí. Tem, tem. A única... Ah, é verdade! A expluta é só BR, tá ligado? Porque os Latam também usam o rolê. A T7 não jogou um dia aí... Não, não jogou ontem. A Storm não jogou, né? A Storm entrou até, depois. A Storm entrou depois? Entrou no quarto jogo. Porra, entrou cedo, né? Quer dizer, eles jogaram só um jogo, na real, porque a Storm não jogava no quarto game. Então, já vai comemorando. A Bullock... Metendo louca... Não, a Bullock... A Bullock tava entrando em dois, em três... Aquela PA tava entrando em dois. Não sei nem como que deram um gol com um dois só. E agora o Seven entrega tudo, Petrão. Tá aí. Pô, esse, acho que o time acabou. Pô, esse... Obrigado. Ai, ai. E depois da vitória, em coraçãozinho, tem de tudo ali, dos jogadores da Influencerragem... Pô, que dança, né? Ô, mano, olha o time da Inche, velho. O Federal tá em primeiro 125 quilos. Ô, e a Paulique não tá aqui em São Paulo, velho? É, a mãe dela acho que não deixou, se eu não me engano. Pô, que bad, mano.